Vamos começar pelas notícias. Hoje foi divulgado o ranking dos presidentes mais impopulares das Américas e o Michel Temer ficou em segundo lugar. É verdade isso. Às vezes você sai do vice, mas o vice não sai de você, né, rapaz? Mas calma que ele já já dá um jeito de virar primeiro. Com ele é assim. Inclusive já tá preparando uma carta pra responder a isso. Eu não quero ser um vice decorativo de novo, tá, por favor. Hoje o ex-ministro Antônio Palocci também, que foi preso pela Lava Jato, teve uma liminar de habeas corpus negada pelo STF. Ele disse que não poderia ter sido preso pela Polícia Federal e apresentou um documento como prova, olha aí. Pois é, saída livre da prisão. Palocci, não rolou, não rolou. As provas só saíram de outro tipo. E na China e em Taiwan, a nova mania é contratar strippers para animar os velórios. De quem que foi essa ideia, né? O cara falou, tia Dulce, não chora não, vai dar tudo certo. Sua safada! Tá viúva, mas não tá morta, sua louca! Garota de programa em velório, meu Deus do céu. A gente fica aqui rindo, achando absurdo, mas em algum lugar o Alexandre Frota ouviu isso e falou assim, ah, chegou a minha hora, rapaz. Eu não sei se vocês viram, mas vazaram uma das cenas de sexo da Bruna Marquezine na nova série da Globo, né? Eu vou colocar um framezinho do vídeo só pra vocês darem uma olhada aí, pra dar uma vontadezinha. Apareceu aí exatamente e tal. Dá pra ver claramente a Bruna. Eu não vi quem faz o ator que faz o Neymar ali, mas é interessante. A Globo anunciou que vai punir de forma exemplar quem vazou a cena e eu acho que tem razão mesmo, né? A pessoa vai ser punida e vai ser obrigada a assistir o Ed de casa inteiro, né? Pra aprender. E como vocês sabem, a Venezuela tá enfrentando uma grave crise econômica e agora a coisa ficou tão feia que o concurso de Miss Venezuela não tem dinheiro pra comprar vestida e maquiagem. Olha que loucura. Agora a apresentadora vai dizer, bom, vamos agora ao desfile de roupas de festa, alugados, tá? Não, mentira. As meninas estão indo trabalhar toda em ouro. É verdade, olha aí, ó. Trabalhada no ouro. Compre e vendo. Compre e vendo e vendo. Não tem porque se desesperar. Se não tiver maquiagem, porque às vezes maquiagem só atrapalha, né? Você acha que maquiagem dá um charme? Às vezes a maquiagem, olha aí, a Daniele Vinic pode mostrar pra gente. Ela se maquiou desse jeito, você pode falar isso, mas você, na verdade, ela se inspirou num visual maravilhoso do nosso amigo Kung Fu Panda. Isso que eu acho mais interessante. Tem mais, a Mara Maravilha também, uma maquiagem sensacional. Isso aí, inspirada, claro, nos Jogos Mortais. Vamos ver. Gostou do vídeo? Então compartilha ele aí. Passa pra frente, porque tem muito mais aqui no canal do Pochá. Tem bastidores, tem os dias da gravação, tem esquete, tem de tudo. Fica ligado.